Olá, boa noite. Começa agora a última edição desta segunda-feira do Repórter NBR. Caso a proposta de reforma da Previdência seja aprovada pelo Congresso Nacional, muitos segurados vão ser enquadrados nas regras de transição, que criam uma forma de acesso diferente para a aposentadoria. São homens com 50 anos de idade ou mais e mulheres a partir de 45 anos. Saiba mais detalhes na reportagem de Luana Karen. É só ouvir as palavras reforma da Previdência que dúvidas surgem de todo lado. Como vai ser feita a transição? Entendeu? Quem tem, no caso, homem 50, mulher 45, mas a partir de quando vai ocorrer essa transição? Para criar uma forma de acesso diferente para as pessoas que não reúnem as condições para se aposentar hoje, mas estão perto de pendurar as chuteiras, o governo propõe regras de transição. Estão nesse grupo mulheres com mais de 45 anos de idade e homens acima dos 50. Com as mudanças na Previdência aprovadas, eles terão de pagar um pedágio de 50% sobre o período que falta para aposentar. Por exemplo, uma mulher que tem hoje 52 anos de idade e precisaria trabalhar mais 4 anos para se aposentar, com a reforma da Previdência, vai precisar trabalhar 6 anos em vez de 4. Na prática, ela que se aposentaria aos 56 anos vai ter direito ao benefício aos 58. Isso é muito importante. Isso não pode ser feito de um dia para o outro. Então tem que ter um espaço de tempo de 10, 20 anos para fazer os ajustes. Essa é fundamentalmente a importância da regra de transição. Aqueles que já têm os seus direitos adquiridos, nada acontece. É tranquilo. Agora há outros mais jovens que terão que se adaptar paulatinamente. E quem já tem condições de se aposentar não precisa correr. Mesmo quando a proposta enviada pelo governo for aprovada pelo Congresso Nacional, nada vai mudar para quem já tem direito à aposentadoria. Estão nesse grupo pessoas que já completaram o tempo mínimo de contribuição para se aposentar, mas continuam trabalhando por qualquer outro motivo. Se você já completou as condições de acesso à aposentadoria, não se aposentou, mas já tem, digamos, um trabalhador urbano, um homem, já tem 36 anos de contribuição, ele não tem razão para já requerer o benefício logo. Claro, caso ele queira, ele pode requerer e ter acesso. Mas, mesmo com a proposta de emenda constitucional, como essa pessoa em particular já tem um direito adquirido, porque já completou as condições de acesso ao benefício, ele vai poder, quando se aposentar, optar pela regra mais benéfica, se é a regra nova ou se é a regra atual. A reforma da Previdência estabelece idade mínima de 65 anos, tanto para homens quanto para mulheres, para requerer a aposentadoria. O tempo mínimo de contribuição para pedir o benefício sobe de 15 para 25 anos. O menor benefício continua sendo o salário mínimo, que hoje está em R$ 937,00. Já o maior benefício será o limite do INSS, que hoje é de R$ 5.578,00, tanto para servidores públicos quanto para trabalhadores da iniciativa privada. E para receber o teto, será preciso ter 49 anos de contribuição. Se nós estamos vivendo mais, nós vamos mais longe. Obviamente que isso é bom, só que isso também tem um ônus, um custo, um custo para a Previdência, mas também para a Seguridade Social. Então é importante, se as pessoas se aposentam melhor, se as pessoas vivem mais, é óbvio que elas vão ter que trabalhar mais. E o relator da proposta de reforma da Previdência na Câmara, Arthur Oliveira Maia, se encontrou hoje com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, para discutir ponto a ponto as demandas dos parlamentares por mudanças no texto da reforma da Previdência. De acordo com o relator, o governo tem base parlamentar suficiente para aprovar a reforma. Sobre a integralidade da aposentadoria, Arthur Oliveira Maia disse que a proposta apresentada agora não sugere novidades. Não estamos fazendo absolutamente nada de novo. Quando se diz que não tem integralidade entre a aposentadoria e o salário que o sujeito recebeu ao longo da vida, isso não foi criado agora, isso foi criado com o fator previdenciário há mais de 15 anos atrás. Isso não é uma novidade e isso existe no mundo inteiro. Quando se diz que a Previdência tem que ter a contribuição de todos, inclusive dos rurais, é porque a natureza da Previdência é que todos possam contribuir. Como é que você contribui para o final da vida ter um salário mínimo e quem não contribui também quando chega aos 65 anos tem um salário mínimo? É justo que isso aconteça? Não pode ser. E a reunião com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, não foi conclusiva, segundo o relator. O tema continua sendo discutido, inclusive num jantar que está acontecendo agora no Palácio da Alvorada, entre líderes da base e o presidente Michel Temer. O deputado André Moura é o novo líder do governo no Congresso e o senador Romero Juca assume a liderança do governo no Senado. Eles foram indicados hoje pelo presidente Michel Temer. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta segunda-feira uma nova versão de veto migratório a refugiados e cidadãos de países de maioria muçulmana. Mas os brasileiros que moram por lá estão apreensivos. As políticas do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem criado receio entre as comunidades de estrangeiros do país. Nesta segunda-feira, o presidente lançou um novo decreto em que suspende por 90 dias, a partir de 16 de março, a entrada de cidadãos de seis países de maioria muçulmana, Síria, Líbia, Irã, Iêmen, Somália e Sudão. Com relação aos vizinhos americanos, fala-se muito de cidadãos do México e da América Central, como de Guatemala e de Honduras, que têm medo de terem suas famílias separadas por deportações, que o novo presidente prometeu intensificar. Mas e os brasileiros? São mais de um milhão de brasileiros nos Estados Unidos. É difícil de saber quantos deles estão em situação irregular, já que muitos preferem não responder ao censo, justamente por medo de serem deportados. Mesmo que as novas leis só afetem quem entrou no país ilegalmente, a incerteza afeta até os que estão aqui em situação legal. Lígia está aqui há 17 anos e sente que o atual governo deveria se informar melhor sobre a real situação dos imigrantes. Ele está simplesmente fazendo aquilo que ele prometeu na campanha dele, sem pesquisar quais são os pós e os contras, sem ver realmente o que vai afetar futuramente. Lismara casou com um americano e sua situação está regular. Mas mesmo assim, ela tem medo pelos amigos. Até eu que tenho um green card, tenho uma situação mais segura também, estou mais apreensiva. Acho que é mais o medo da deportação. O advogado Fernando Mendonça explica que as novas regras de Trump que afetam os brasileiros mudam pouca coisa. Na verdade, são leis que já estavam em vigor nos governos anteriores, mas foram ampliadas. A grande diferença é que esse processo de expedited removal, ele se restringia a pessoas, no caso de pessoas que tinham cruzado a fronteira sem visto, a pessoas que eram apreendidas pela imigração nos primeiros 14 dias e num raio de 100 milhas da fronteira. E que a nova determinação, a nova medida do governo é que o limite geográfico seja acabado e o limite temporal seja aumentado para dois anos. Os brasileiros que estão no exterior e precisam de ajuda podem procurar um consulado do Brasil, independentemente de estar em situação legal ou irregular. As pessoas têm que estar preparadas com toda a documentação, com a informação do que é preciso ser feito para diminuir esse risco. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou amanhã, às 9 da manhã, na primeira edição do Repórter NBR. Uma ótima noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto